Noticiário Regional com Rubem Santos. Miguel Albuquerque continua a não revelar-se nas próximas eleições agendadas para o dia 10 de março. O PSD Madeira irá concorrer, mais uma vez coligado com o CDS. De visita a uma empresa sediada no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, o Presidente do Governo Regional vai preferir tomar a decisão com outra formalidade. Nós vamos decidir isso a seguir. Neste momento temos pouco tempo para fazê-lo, mas depois vamos reunir a Comissão Política. Nós normalmente não somos ultra-formais, mas nestas questões eu gosto de ser formal porque acho que os órgãos do partido têm que se pronunciar. Comissão Política e Conselhos de Irmã. Já se irá ser o candidato escolhido como cabeça de lista a São Bento. A decisão também ainda estará em stand-by. A prioridade, segundo diz Albuquerque, é passar a mensagem aos militantes que a campanha está aí à porta. Não, vamos decidir a seguir. Eu neste momento estou a fazer uma ronda para explicar para os militantes que vão ter que fazer campanha num espaço de tempo muito curto e com grande empenho. E para nós estas eleições são importantíssimas. Porquê? Porque a representação da Madeira na Assembleia da República, quanto maior a nossa, melhor é para a Madeira. Porque nós somos e continuamos a ser o partido que defende questões centrais para a Madeira e para o desenvolvimento da Madeira e para a autonomia da Madeira a partir da Assembleia da República. Questionados nesta lista de deputados à Assembleia da República, poderão ser incluídos autarcas. O líder do PSD Madeira foi taxativo. Qualquer mutante pode encaixar. Agora a gente tem que ver quando encaixa, quais são as consequências. Você sabe, um problema. Às vezes, nós somos eleitos para os lugares. O problema é como é que saímos. E sair bem. É quase tão importante como entrar bem. Ainda sobre as eleições, Luís Montenegro terá já uma primeira missão confiada por Miguel Albuquerque se eventualmente for eleito como novo primeiro-ministro, resolver a dívida de 30 milhões de euros decorrentes das prestações médicas aos elementos da GNR, PSP e Forças Armadas. O presidente do governo regional lamenta que este dossiê continue sempre a ser adiado. É uma situação que se está a arrastar. Nós já vamos com uma dívida de mais de 30 milhões de euros e ninguém chega à frente para resolver isto. E vai ter que ser resolvido, por um lado, porque é evidente que a região e o Serviço Nacional de Saúde não podem deixar prestar os cuidados aos nossos homens e mulheres das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Mas, ao contrário do que aconteceu no continente, a região tem que ser compensada, como os hospitais e o Serviço de Saúde Nacional foi compensada quando da extinção dos regimes especiais. Porque o problema é que ninguém quer discutir este assunto e vão jogando isto para debaixo do tapete como não fosse importante. Portanto, nós, neste momento, temos uma dívida do Serviço Regional de Saúde. Mais de 30 milhões de euros, isto tem que ser resolvido e alguém tem que encarar isto. Se a gente tem a garantia do Luís Montenegro que este dossiê poderá ser resolvido de vez? Eu tenho que ter a garantia. Se o meu partido não vai resolver isto, quem é que vai resolver? Ah, o que eu sei que não resolveu, porque é o Partido Socialista e o governo do PS, que nunca mais resolveu isto, tem que lhes saber disto. Nós andamos nesta conversa há não sei quantos anos e acho que as pessoas têm que perceber o seguinte, isto não é uma questão de um jogo de ping-pong entre o continente e a Madeira. É uma questão de justiça e de cuidado. Ou seja, se o Estado tem aqui o exercício de soberania, o exercício de soberania não é da região. Nós temos de ter uma compensação relativamente aos serviços de saúde que são prestados a essas pessoas. Isto é uma questão elementar, porque não é o contribuente da Madeira que tem que pagar os custos de soberania ao Estado. Declarações de Miguel Albuquerque, proferidas esta manhã no Parque Empresarial de Câmara de Lobos. Ainda na política, mas à esquerda, Paulo Cafofo entregou ontem a sua candidatura à liderança do PS Madeira, um procedimento que consubstanciou a formalização efetiva da candidatura, cuja apresentação pública teve lugar no passado sábado, na sede do partido. Paulo Cafofo concorre sozinho à presidência do PS Madeira, com a moção de estratégia global intitulada pelas pessoas a nossa causa, a qual já conta com mais de mil subscritores. Na ocasião, o candidato considerou que este momento que se vive no Partido Socialista na Madeira e a nível nacional é o momento certo para reafirmar um compromisso inabalável pela mudança política na região. As eleições internas no PS Madeira realizam-se no próximo dia 2 de dezembro, estando o 21º Congresso Regional, agendado para os dias 13 e 14 de janeiro no Funchal. A Associação de Comércio e Indústria do Funchal tem uma nova mesa dedicada à promoção imobiliária. Tomás Brito é o presidente eleito depois da tomada de posse que se realizou ontem e avançou com alguns dados, nomeadamente da preponderância dos estrangeiros no mercado regional. Tem ajudado, sem dúvida. Sente, realmente, o investimento estrangeiro. A pandemia veio trazer novos mercados para a Madeira, novos mercados turísticos, ou seja, turistas de outras nacionalidades que não eram tão habituais vir para a Madeira abriram essas rotas. A entrada da Rainer na Madeira também ajudou a trazer mais umas rotas e um turista um bocadinho diferente. E, pronto, e o americano também, a frequência que foi criada com Nova Iorque também trouxe novos turistas e novas nacionalidades. E dada a condição da Madeira, dado o clima da Madeira, quer dizer, os estrangeiros viram aqui um bom sítio para viver e para investir. Por isso, sem dúvida, aliás, os números também confirmam exatamente isso, quer dizer, o investimento estrangeiro em imobiliário e residencial tem vindo a aumentar o ano após ano. Por isso, sem dúvida, que ajuda. Não é que seja, tenha um peso excessivo. Estamos a falar à volta de 10%. As transações são, penso, julgo que sejam 10%, sejam de estrangeiros, porque os estrangeiros também querem ter, e principalmente, por exemplo, falando em específico, o mercado americano é um mercado sofisticado, é um mercado que exige boas áreas, é um mercado que exige bons acabamentos, é um mercado que exige bons condomínios. Por isso, também sentimos que há esse investimento estrangeiro, mas também que tem que haver uma certa qualidade e uma certa garantia de qualidade nos imóveis. Qualidade de construção que coloca também entraves à própria mão de obra. Estamos a falar também de empreendimentos de luxo, estamos a falar de empreendimentos de construção nova, alguma construção nova que é feita em primeira linha, estamos a falar com excelentes acabamentos, aliás, há relativamente pouco tempo, numa apresentação de uma imobiliária que veio para a Madeira, referiram que os empreendimentos na Madeira têm uma qualidade superior, por vez superior, ao que é construído em Portugal continental. Por isso, quer dizer, além da construção ser boa, tem posições e localizações em cima do mar, e quer dizer, isto também tem que se pagar. Eu compreendo quando dizem que os preços são caros, mas também temos que ter noção que o preço da mão de obra está subido drasticamente, agora já nem é uma questão só de subir preços. A construção é difícil quase encontrar pessoas para trabalhar, tudo isto também leva a culminar de aumento dos preços. Isto também tem que se refletir logicamente depois no preço. Tomás Brito acredita que, para já, a recessão ainda não é sentida, já que os números de 2023 são superiores aos de 2022, mas acredita que o fim dos Vistos Gold e do Programa Mais Habitação trarão novos desafios ao setor. No dia da tomada de posse, enquanto novo Presidente do Marítimo ia encarar, olhos nos olhos, o Presidente da Liga, Pedro Proença, Carlos André Gomes, deixou o primeiro aviso enquanto dirigente do Verde Rubro. Não irá tolerar mais erros de arbitragem. As palavras mereceram aplausos dos presentes, onde se destacou a ausência de Rui Fontes e a presença de Carlos Perara. A história do Marítimo é grande e não pode ser manchada por atuações pequenas. Exigimos o respeito, seriedade e disponibilidade, tidos para com os nossos adversários. Situações como as verificadas no passado fim de semana, a quando o último jogo da equipa principal, não serão toleradas nem a setes. Seremos defensores ativos da verdade desportiva. Não queremos ser mais do que os outros. Nós não queremos ser mais do que os outros, mas exigimos que sejamos tratados de forma igual. À margem do discurso da tomada de posse, Carlos André Gomes esclareceu posteriormente que este até não foi um recado para Pedro Proença. Quem me conhece sabe que eu não dou recados a ninguém. Eu sou muito frontal naquilo que eu disse aqui hoje. O Marítimo é uma grande instituição e, como grande instituição, tem que ser tratada com a dimensão, daquilo com a dimensão que tem e, acima de tudo, com o respeito que merece. Nós não queremos mais do que aquilo que é dado aos outros. Queremos ser um tratamento igual e não queremos ser prosticados. É sobre isso que nós pedimos. Isto não é um recado, isto é o normal no cotidiano de um clube de futebol. Acho que foi visível para toda a gente, por exemplo, aqui no último jogo, como ele foi claramente prosticado. Nós não queremos fazer, na praça pública, aqui a condenação da artilagem. Não é nada disso. Nós temos que fazer esse trabalho no recado. Temos que falar com as instituições, a porta fechada, com calma, resolver os problemas. Aquilo que eu disse, é um sentimento que acumula todos os marítimistas, é que se sentiram prosticados nos juntos e aquilo que eu disse. Daí é que tenho um tratamento igual com o Marítimo, como tenho com os outros clubes. É só isso que nós podemos. Quanto à equipa técnica, muito instável. Quanto à sua continuidade, à conta dos recentes resultados, Carlos Andragomes recusa tomar qualquer decisão no imediato. Iremos falar com a equipa técnica e com os jogadores. É uma apresentação formal a toda a equipa, para nos conhecerem também, partilharmos aqui o que são as aspirações da equipa, o que são as expectativas, o que são as suas dificuldades ao longo deste tempo, e perceber em que a direção pode ajudar. O jogo pode ser decisivo para o Marítimo, porque se o Marítimo for eliminado, deixa de estar na taça. Tudo o resto é só conversando e falando com as pessoas a que nos podemos entender. Nós não podemos pôr as situações num caso de vida ou de morte. Eu não posso entrar no clube hoje e amanhã já tomar decisões que podem ter um impacto bastante forte no clube. Eu tenho que saber analisar, eu tenho que saber avaliar, saber quais foram as causas que vieram por trás deste comportamento, por exemplo, do marítimo ter alguma dificuldade em ganhar jogos em casa. Eu tenho que perceber isso, porque se eu chego, ponho a pessoa na rua, eu não consigo perceber o que é que levou a esse facto, então eu tenho um problema dentro de casa ainda mesmo e o desvidamento não resolve. Portanto, eu tenho que analisar e tenho que perceber a situação. Questionado se tem agora receio de como vai encontrar as contas do clube, o novo presidente maritimista assume que agora não pode fugir. Além disso, quanto à entrada de capital privado na sate do Marítimo, não fecha a porta a Carlos Esperara. Neste momento eu ter receio não vai resolver nada. Eu tenho que tentarmos a obra resolver. Obviamente, nós ainda não estamos completamente inteirados no que é a realidade financeira do clube, mas, quer dizer, eu já estou aqui, não posso fugir, tenho que arranjar soluções e é isso que nós vamos fazer. Carlos Esperara, não tem que dizer que pode ser uma solução em termos financeiros? Em termos financeiros? Se eu quiser injetar, eu vou amanhã e abro a porta. Vou com ele ao banco já. Se ele estiver disposto a ajudar o marítimo, é muito bem-vindo. Não só o Carlos Esperara, como todos os maritimistas que vêm dispostos a ajudar o clube, são muito bem-vindos. Aquilo que é, que esta direção quer, é arranjar soluções para não estar constantemente a passar com um esforço financeiro que possa impedir de concretizar objetivos maiores do que aquele que consegue fazer no dia-a-dia. Portanto, nós temos que criar essas condições e é importante que essas condições sejam sempre fruto do trabalho que é perto pela direção e não de situações pontuadas onde se vai bater à porta de alguém para pedir dinheiro. E foi precisamente Carlos Esperara um dos convidados presentes na tomada de posse dos novos corpos sociais da coletividade que presidiu durante 24 anos. Na hora do regresso, admitiu voltar a assistir aos Jogos nos Barreiros, algo que já não faz desde que perdeu as eleições para Rui Fontes. Sim, vou voltar a frequentar, porque assim já me fui solicitado. E quando é por vontade, portanto, nada é sacrifício. É sempre com satisfação, com amizade e com aquilo que é a nossa vontade de ver cada vez melhor e fazer crescer cada vez mais. Ao contrário do que muita gente diz, eu sempre estive disponível para resolver os assuntos. Em cinco minutos de conversa com o novo Presidente, penso que temos a situação resolvida. Mas há uma coisa que sempre ficou presente. Não pode uma pessoa que fez aquilo que eu fiz e que o meu funcionário fez em prol do marítimo ainda ser penalizado no futuro caso a AT venha a atuar. Portanto, tudo tem de ficar salvaguardado. Sempre foi essa a minha primeira preocupação em resolver. Penso que era a vontade das pessoas terem sempre uma pedra na mão. E hoje não gostaria muito de falar sobre isso, porque é passado. Mas gostavam sempre de ter uma pedra na mão para atirar. Nunca quiseram resolver. Perante as ausências notadas do Presidente Sassante, Rui Fontes e do candidato totalista, B. Carlos Batista, atortado nas eleições, foram muitos os convidados para a cerimónia, onde se incluiu o treinador Manuel Tulipa. A empresa de cervejas da Madara reutilizou em 2022 um total de 22 milhões de garrafas. Mas Nuno Freitas, representante da empresa, avançou ontem com o número num seminário dedicado à economia circular. Desde 2013 que apostámos no retorno de todas as garrafas de vidro. Ou seja, todas as garrafas de vidro comercializadas pela empresa de cerveja Madeira são retornáveis. Não há garrafas que se deitam fora. Qualquer garrafa compra no supermercado ou nos bares, mas nos bares é transversal a todas as empresas que operam nesses setores. Todas as garrafas que compram no supermercado podem e devem ser devolvidas no supermercado. Nós trazemos-lhes de volta, e aqui entra um bocadinho outra perna da sustentabilidade, que é a tal económica e a tal consciência da economia circular nas suas vertentes e não só ambiental, na forma como isto contribui para a criação de riqueza noutros patamares, não só na empresa, nas pessoas que asseguram, por exemplo, esta economia circular. Podem devolver todas as garrafas, nós trazemos-las de volta, lavamos-las, inspecionamos-las, garantimos que estão 100% em condições de serem utilizadas para a indústria alimentar e voltamos a levá-la aos consumidores. Com isto garantimos também que a embalagem está a ser paga numa ínfima parte, porque não estamos a pagar a embalagem, ou estamos a pagar muito pouco, estamos a pagar a logística inversa da embalagem e estamos sim a reutilizá-la. Em 2022, e porque também é importante dar esta visão mais prática dos números, nós reutilizamos 22 milhões de garrafas. Um milhão de garrafas novas gera 80 toneladas de CO2 na sua produção. Nuno Freitas, que deu outros exemplos de como a empresa tem trabalhado em matéria de sustentabilidade, outro exemplo prende-se com uma caldeira de biomassa instalada nos socorridos. Fizemos também, ano passado, o investimento numa caldeira de biomassa. Ou seja, uma das necessidades que uma empresa, uma indústria como a nossa tem, é a produção de vapor, por muitas razões diversas de necessidades energéticas. Nós fazíamos queimando fuel, portanto, fuel que era transportado, vinha de barco, lá do Medio Oriente, onde é que vem, chegava aqui, nós queimávamos e com isso produzíamos vapor. Desde o ano passado, fizemos um investimento, transformámos, comprámos uma caldeira que queima estilha em vez de fuel. Especificando o que é estilha, estilha não é mais do que os resíduos que resultam da limpeza das florestas. Com isto, o que é que garantimos? Garantimos que, através da limpeza dos excessos florestais, têm que ser limpos mesmo, até por razões de focos florestais, tanta coisa, o controle da floresta é incorporado e, portanto, reduzimos também aqui a emissão de CO2 e contribuímos para a tal economia circular recolhendo o que são os resíduos do excesso das florestas, do crescimento florestal. O diretor-geral da empresa de cervejas da Madeira, que também falou sobre o aproveitamento dos cereais. O que é a dress? A dress é a parte sólida, é o cereal sólido que não é incorporado na cerveja. Como todos já fizemos, por exemplo, um cerealac em casa, quando se mistura o leite com o cerealac, se depois filtrássemos aquilo que ficava no coador, seria uma parte sólida do cereal, essa parte. Que nós, há 20 anos, quando começámos a olhar para isto com mais cuidado, todas as semanas enviávamos camiões carregados de dress para a meia-serra, que depois eram queimados, até em alguns casos, isto diz o margineiro, mas penso que não, reduzindo a capacidade energética, ou a otimização energética do queimador da meia-serra, porque estava a levar, com 60% de umidade, o que fazia baixar a rentabilidade desse queimador. O que fizemos desde essa altura foi guardarmos a dress, tratámos-la um bocadinho, tínhamos de tratar mais a outra questão para se falar aqui no outro fórum, e disponibilizámos-la a um preço quase simbólico, absolutamente simbólico, para a agropecuária, ou seja, a agricultores que o utilizam, por exemplo, na adubagem das suas terras, entre outras coisas. Além disso, mencionou que outra das medidas que a S&M desenvolve em prol da sustentabilidade diz respeito à instalação de 3 mil painéis fotovoltaicos. Para além do vidro, que é aqui um capítulo que já acabámos agora, a empresa Cerveja Madeira tem uma instalação de 3 mil painéis fotovoltaicos. Estes painéis fotovoltaicos têm uma capacidade de produção de 815 kW, ocupa 5.500 m², permite uma redução de 400 toneladas de emissões de CO2 anuais e garante 25% das necessidades energéticas da empresa de cerveja Madeira. Com o foco para educar para uma maior sustentabilidade, inovação e ambiente, decorreu ontem no Museu de Electricidade de Casa da Luz, o Seminário Madeira Circular, modelos e estratégias nas empresas. Nota final para dar conta que tem hoje início mais uma edição da Essência do Vinho, uma iniciativa do Diário que vai juntar no Savoy Palace, no Funchal, centenas de rótulos para a prova, trazidas por mais de meia centena de produtores das grandes marcas nacionais e regionais, naquele que tem sido apontado como o maior evento vínico a ter lugar na região. A iniciativa organizada, lá está, pelo Diário, tem a chancela do Grupo Essência do Vinho. As portas abrem para o público em geral às seis da tarde.